Fala pessoal, Motodextrina aqui. Começou a Black Friday, ou seja, temos aqui o portal de convocação que muitos de vocês esperam. Vou mostrar algumas das opções que nós temos aqui e falar um pouco mais sobre os destaques, né? Temos aqui novas famílias sendo inseridas dentro do jogo e claro, como vocês sabem, vou deixar alguns avisos aqui que são importantes caso você ainda não tenha visto desses detalhes, beleza? Gente, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no canal, pedir para você deixar um like para fazer com que esse vídeo possa se enxergar a mais pessoas que tenham interesse nesse perfil de conteúdo. Se você não é inscrito, considera sua inscrição para que você possa aprender muito mais comigo sobre empares. E claro, se você quiser apoiar ainda mais o nosso canal, procure ver a possibilidade de ser membro porque isso realmente ajuda demais pra caramba a gente aqui, beleza? Se prepara aí que o vídeo já vai começar. Então vamos lá meus amigos, vamos dar continuidade ao nosso vídeo iniciando aqui primeiramente pela parte dos avisos, então abrindo aqui a caixa de correios nós tivemos aqui hoje duas notificações aqui a primeira foi que já está disponível lá no site Empires Empires Store ou seja, a lojinha do Empires, onde você pode aqui pegar o seu brinde basta somente você logar na conta, dentro do site e aí você vai ter disponibilizado o brinde que eu vou já já mostrar pra vocês e a outra aqui foi que todo mundo que participou da Liga da Liga dos Heróis ganhou esse brinde aqui então um brinde relativamente simples que não vai dizer assim, nossa, vai ser muita coisa no jogo mas pelo menos já foi algo, tá? esse brinde aqui é bem interessante porque ele vai te oferecer 10 emblemas de cada classe, tá? heróis de treino, treinadores mestres ou seja, muito bom pra você upar os seus heróis e frascos de incursão de mundo então se você ainda não coletou basta abrir aqui a sua caixinha de correios que está disponível pra todo mundo detalhe, eu vi uma história aí de que teve gente que não participou da Liga e ganhou o presente ou seja, se você não participou, parabéns sem esforço nenhum, você ganhou aqui emblemas treinadores mestres e também frascos de incursão beleza? então aproveite pra utilizar esses frascos pra completar os seus baús de heróis aqui beleza? então vamos aqui, pessoal, começar falar um pouco mais sobre o portal da Black Friday vou dizer pra vocês a minha opinião e falar também a respeito desses dois novos heróis e famílias novas que estão sendo inseridas aqui dentro do jogo tá? então o que tem de bom nesse portal da Black Friday? simplesmente, galera, tem tudo tá? todos os heróis do jogo estão aqui sem exceção tá bom? inclusive, tem heróis que ainda nem foram lançados aqui inclusive, eu já vi fotos tá? do herói que eu estou me referindo que é o herói verde lá da Torre Ninja que ainda não apareceu então, se a Torre Ninja for aparecer no mês de dezembro pode ser que esse camarada apareça nos destaques tá bom? então, se ele aparecer aqui eu paro e mostro pra vocês e eu vou deixar pra falar um pouco mais detalhadamente deste herói quando ele aparecer de fato nos destaques porque a gente sabe que pode existir alterações no herói e eu sempre gosto realmente de ver as coisas as claras, né? então, quando ele for de fato lançado eu vou preferir fazer a análise dele naquele momento tá bom? então, como eu disse tem todos os heróis aqui certo, gente? a única exceção de heróis que não tem aqui dentro desse portal são os heróis de CT tá? realmente, os heróis de CT não estão aqui o que é muito bom pra gente certo? mas também não estão todos os trajes ou seja, trajes de todas as categorias no caso, heróis da primeira temporada da segunda temporada da terceira temporada da quarta não tem nada, gente nem dos eventos de desafio nem de heróis de mês como, por exemplo, esse traje aqui do PC é simplesmente maravilhoso não está disponível aqui mas, em contrapartida como eu disse simplesmente todos os heróis estão aqui inclusive os que acabaram de ser lançados dentro dessa semana então, é um portal realmente que tem tudo porém o fato de ter tudo não quer dizer que vai ser moleza não é? por que que eu tô dizendo isso? porque dentro desse tudo tem uma porrada de coisa que não serve pra mais nada tá? então, acaba meio que você tentando uma convocação realmente no escuro você jurando que vai pegar um Gelat você jurando que vai pegar um Kim e vai aparecer um herói assim, esquisito por exemplo esse aqui era o herói que eu tava falando pra vocês que é da Torre Ninja ele ainda nem foi lançado galera e ele já tá aqui não sei se foi um erro da SG mas, enfim o Tamatomo já tá aqui certo? eu vou trazer mais detalhes desse camarada aqui em breve quando ele aparecer mas, só de cara pra vocês verem aqui ele é simplesmente avassalador consegue aqui bater muito forte certo? tem condições pra que caso ele consiga bater mais forte ainda e aqui como você pode ver na carga 3 que é o máximo desse potencial desse cara causa 350 de dano ao alvo causa 700 de dano se o alvo tiver mais de 50% de vida ou seja normalmente pra você conseguir ativar esse camarada aqui você precisa de 5, 10 e 15 pedras tá? então tudo bem que a terceira carga vai ser mais difícil mas a ideia da habilidade especial é a mesma para a primeira segunda e terceira carga e aqui ele causa 450 de dano adicional aos inimigos próximos tá? então realmente ele bate em até 3 e com certeza no alvo que ele bate a probabilidade dele matar é muito alta tá? então vou deixar ele passar aqui vou falar um pouco mais detalhes de combinações que ele pode ter mais pra frente até porque aqui o foco em si são os heróis que estão em destaque aqui que são esses aqui beleza? esses heróis realmente são muito fortes também e eu vou já já entrar em detalhes com vocês tá? então como eu estava dizendo realmente um portal interessante pra quem tem poucos heróis tá? por que que eu estou dizendo poucos heróis? porque o que de fato aparecer aqui pra você a probabilidade de você não ter é enorme tá gente? as últimas vezes que eu fiz convocações eu peguei esse aqui eu já peguei o coelho branco dentro desse portal um herói que eu gosto muito mas infelizmente eu ainda não possuo o traje dele tá? já peguei outros heróis como por exemplo também o Waterpipe né? um herói excelente aqui dentro desse portal a Blossom esse herói aqui é muito boa galera de verdade certo? então assim eu dei sorte tá? nas vezes que eu convoquei aqui dentro do portal da Black Friday tá? mas só que a última vez que foi que saiu o Waterpipe eu fiz um X30 e saiu somente um herói tá? então a chance de você conseguir é maior? sim a chance é maior como você mesmo pode observar aqui ó tem 50% de chance a mais de obter um herói lendário ou seja os percentuais aqui dentro do jogo são os melhores pra esse portal né? como você pode ver sem ser destaque você tem 3.6 o melhor portal que existe hoje é aquele portal de convocação que semana após semana tem aparecido com frequência né? que é aquele portal da esqueci qual o nomezinho que eles dão que normalmente aparece dois destaques tá? e aquele portal só pode convocar via gemas tá? então eles estão pontuando aí normalmente colocando esses portais e lá é 1,8 pessoal lá é o maior percentual do jogo pra você conseguir um herói de destaque e aqui dentro do portal da Black Friday eles estão colocando como sendo 3.6 é um percentual ok comparado ao que a gente tem de chance cara é bem é bem legal porém como eu disse pra quem tem poucos heróis esse portal é uma maravilha por quê? porque tudo que sair aqui pra vocês pessoal tá valendo não é verdade? então assim sendo bem sincero pra quem tem muitos heróis como é o meu caso né? que eu tenho realmente bem mais heróis que muitos de vocês a chance de eu pegar um herói repetido é enorme tá? a chance de por exemplo eu pegar um herói que não é do meu interesse também é enorme porque dentro desse universo não é? existem vários heróis como eu disse estão todos e ali aqui e acolá é que tem uma galinha dos alvos de ouro no meio de todo esse universo aqui certo? então realmente é difícil de conseguir um herói que de fato você quer por exemplo ah eu quero muito por exemplo a diretora que tá aparecendo aí cara pra tu pegar a diretora Azuri dentro desse universo aqui é simplesmente surreal tá bom? surreal de verdade observem também que os percentuais aqui poderiam ser menores pra raro e épico né? pra ver se tava um pouquinho mais de chance pra galera pegar herói lendário que é o que a gente mais quer dentro desse portal beleza? então chega de conversa vamos falar agora aqui um pouquinho mais dos destaques certo? ó Hypnos maravilhoso esse herói se eu pudesse pegar Ave Maria era um dos que eu queria dentro desse portal então vamos começar aqui falando dos camaradas que estão novos né? que no caso aqui iniciando por este vermelho aqui certo? que o nome dele é Sparklight certo? é um herói que faz parte aqui da classe dos lutadores classe essa como vocês sabem ele pode reviver tá? então é um herói interessante classe boa tá? pelos status que vocês podem ver aqui olha só o tamanho dos status desse cara ele tem ataque e defesa simplesmente elevadíssimos ok? só que a vida dele é um pouco mais abaixo faz sentido como eu sempre disse pra vocês tem que ter um defeito se não tiver complica tá? 20% de ataque aqui por 6 turnos o que é muito bom já que ele já tem esse ataque aqui muito alto isso pode colaborar pra ele ser ainda mais finalizador tá? como vocês podem ver ele faz parte aqui dos elfos astrais né? então essa família será em breve inserida dentro do jogo diria que 2024 é a grande chance tá bom? até porque no final desse mês nós teremos o evento de desafio dos fantasmas da ópera né? que eu acabei esquecendo de dizer pra vocês que eles apareceram no último solestício de verão que no caso foi o fantasma da ópera né? e a Odete que são dois heróis que foram inseridos da mesma forma que esses camaradas estão sendo inseridos também tá? então o que a família dos elfos astrais faz? os heróis ficam mais fortes quando se unem a outros heróis únicos da mesma família ou seja meus amigos nada mais é que o padrão de todas as famílias aqui pra ficarem mais fortes eles precisam estar de maneira unida com os outros coleguinhas que fazem parte da mesma família sendo que não podem ser repetidos beleza? vamos lá bônus para um e dois heróis o que é positivo então se por exemplo você der uma sorte de convocar e pegar os dois heróis aqui você já tá dentro de uma margem tipo de quase impossível disso acontecer mas é viável enfim depende de quanto você vai convocar e se você for convocar tá? tem 50 e 70% ou seja 50 para um e 70% para os dois heróis de dissipar um reforço de efeito de status dissipável aleatório de um inimigo que causa dano de habilidade especial a este personagem ou seja bem interessante aqui o bônus de família dele vai dar dissipação dissipação a gente sabe que é uma das grandes habilidades aqui do jogo muito bom isso aqui gostei certo? o primeiro passivo dele aqui compartilhamento de dano recebido 20% do dano recebido por este personagem é compartilhado com todos os outros aliados então é como se ele estivesse junto do seu time por exemplo o Wilbur que já com a sua habilidade ativada ou quem sabe o Gunnar o Gunnar sem traje é a mesma coisa disso aqui já de cara tem esse passivo ele já compartilha dano isso indiretamente já dificulta um pouco a possibilidade de você derrotar o inimigo porque se você for com muita força para atacar esse cara e esse passivo ativar ele meio que divide o dano então acaba diminuindo a possibilidade de você finalizar esse alvo então bom passivo bem interessante primeira vez que aparece também e o outro passivo aqui dele ele é resistente a cegueira então este personagem tem resistência inata a males de status que afetam a precisão não se aplica a efeitos de status dos aliados ou seja esse passivo é somente para ele e esse passivo aqui é compartilhado com os colegas ele deixou bem claro aqui na escrita só para diferenciar para a gente beleza então como vocês podem ver o Spark Light aqui ele tem como característica a velocidade de mana média ou seja ele ativa com 10 pedras galera bem simples isso aqui com 12% você reduz isso aqui para 9 o que é muito bom e se for para reduzir aqui por exemplo para 8 pedras já complica um pouquinho porque realmente ele vai precisar aqui de 25% em situações normais de temperatura e pressão não dá para chegar porque aqui essa emblemagem dá 2% e a melhor tropa que você consegue é 20% para conseguir isso você precisa do que? de um herói bardo que o bardo como característica da família dá 5% para todo mundo desde que seja de famílias diferentes então dá para chegar mas tem essas condições então vamos aqui o que ele consegue fazer causa 430 de dano ao alvo inimigos próximos ou seja mais um médium que bate muito forte em 3 alvos o que é muito bom nós temos aqui ótimas opções de médiums que já fazem isso como furacão como funde como esqueci o nome do último azul que saiu lá do pacto mas deixa aqui nos comentários se você lembrar que são heróis que batem muito forte e realmente acabam atrapalhando bastante aqui a jogabilidade da gente de enfrentar esses caras além disso o alvo e os inimigos próximos recebem 608 de queimadura por 4 turnos então é uma queimadura relativamente ok tem outros heróis que tem queimaduras mais fortes então isso pode realmente não dificultar tanto mas enfim acaba sendo um dano até porque 608 aqui é aproximadamente 152 de dano por turno isso aqui pode ser maior dependendo da tropa que você levar tá então 152 aqui de dano ok o invocador e todos os aliados próximos absorvem 45% do dano de queimadura como vida reforçada ou seja além de você queimar ele ainda vai absorver aqui todos os aliados vão receber aproximadamente aqui né 68 de cura tá então ok é uma cura bacana dependendo como eu disse você pode ter uma tropa melhor e esse dano aqui de queimadura subir e aí essa queimadura aqui vai aumentar e essa absorção também em números vai aumentar porque o percentual se mantém tá então é um herói que bate forte em 3 né aplica a queimadura certo além disso você pode absorver como o dano da queimadura 45% como vida reforçada ou seja pode ser que essa vida suba além do limite da vida que o seu herói possui e pra finalizar o alvo e os inimigos próximos refletem os reforços de efeitos de status aplicando-os a um personagem aleatório da equipe adversária por 4 turnos ou seja por exemplo ele vai ter a mesma habilidade que o felton é a mesma habilidade por exemplo que a milady aplica nos seus inimigos todo e qualquer tipo de reforço por exemplo aumento de ataque aumento de defesa aumento de vida passiva tudo isso se tiver dentro desses 4 turnos e os seus inimigos ativarem habilidades que são geradoras de reforços voltarão todos pra vocês de maneira aleatória para os seus aliados então é um herói interessantíssimo tem um mix aqui de várias habilidades eu gostei é bem legal fora que ele é médio mas tudo bem como eu disse tá aparecendo muito herói médio com esse perfil aqui e aqui como falei tem uma salada de frutas aqui de habilidades o que é muito bom e o que é muito interessante aqui para você tentar ver as possibilidades dentro do jogo tá bom vamos agora falar um pouco mais do outro herói aqui que é o Starwalker Starwalker aqui também faz parte da mesma família dos elfos astrais ok as mesmas habilidades aqui de família como já falei possibilidade de dissipação de um reforço de efeitos de status aleatório de um inimigo que causa dano de habilidade especial a este personagem então promove a dissipação desse tipo de reforço tá o mesmo o mesmo poder que ele tem aqui que no caso é 20% ok durante os próximos seis turnos compartilhamento de dano com os aliados e aqui ele é imune a cegueira tá como eu já falei no outro aqui como eu falei para vocês tá ele faz parte aqui da classe dos druidas classe S que dá 4% de geração de mana e dá sempre um mínimo ali quando ela é ativada para esse camaradinha aqui tá bom vamos lá olha os status dele aqui diferente do seu coleguinha né os status dele aqui são bons são mas comparado ao coleguinha dele aqui os status de ataque e defesa são bem menores tá e a vida dele é um pouco maior o que faz sentido para equilibrar um pouco esses dois né como vocês podem ver 1362 e 1300 aproximadamente tá e 1286 e 1224 então realmente de status esse camarada aqui é um pouco mais fraco mas acredito eu que tenha sua justificativa né ele tem uma vida maior ou seja ele é um pouco mais equilibrado comparado ao outro o outro é mais bruto né mas esse aqui é um pouco mais equilibrado tá diferente do outro coleguinha ele é rápido ou seja ele ativa aqui com 8 pedras tá para você ativar com 7 pedras você vai precisar de 15% então você consegue fazer esse cara ativar com 15 basta ter uma tropinha com 11% justamente porque já tem esses 4% aqui ou seja para torná-lo né um herói entre aspas muito rápido você não vai depender tanto da ajuda de outros e sim da sua própria ajuda ele só vai depender de si mesmo basta você ter uma tropinha e estar com ele aqui emblemado na máxima possibilidade para você não necessitar tanto de tropas tá então uma tropinha se eu não me engano no nível 17 já faz isso aqui tá se eu não me engano 17 ou 23 eu fiquei na dúvida agora aqui tá mas eu acho que já aqui no nível 17 já consegue fazer isso aqui desde que ela esteja emblemada também aqui e se for para não ter nenhum tipo de emblema tem que estar no nível 29 para mana e mágica e no nível 27 para tropa sticks beleza dito isso então vamos aqui as habilidades tá causa 200% de dano a todos os inimigos já comecei gostando tá porque eu gosto de heróis dessa forma que conseguem proporcionar dano em todos os inimigos tá causa 450% de dano extra quando o alvo tem vida reforçada ou seja são duas situações aqui tá pessoal então percentualmente né vamos supor que percentualmente dentro dessa capacidade aqui de ataque ele vai causar por exemplo 200% de dano em todo mundo isso aqui só é um exemplo hipotético tá não quer dizer que vai ser isso tá bom então se os seus inimigos todos eles tem vida além do limite então em vez de 200 em todo mundo você vai causar 650 tá todos os inimigos como ele disse tá causa 400% de dano extra tá não é percentualmente então isso aqui já é fixo isso aqui que pode variar um pouco pode ser pra mais ou pra menos beleza todos os inimigos recebem menos 35% de defesa por 3 turnos quando o efeito é removido antes antes de terminar o alvo afetado recebe 713 de dano então eu acredito que a habilidade aqui essa do final que é de redução de defesa é exatamente igual a do Erlang tá pra quem não lembra o Erlang ele tem a capacidade de o que? reduzir ataque dos inimigos né dos alvos que ele marca ele marca 3 alvos se por acaso este alvo passar por um expurgo né você tentar ele tentar expurgar ou até mesmo você aplicar um novo mal de status que seja né de alteração de ataque ele vai sofrer o dano então eu acredito que aqui que o Starwalker tem exatamente a mesma característica se você quiser limpar né ou você aplicar uma nova redução de defesa de qualquer que seja tá muito provavelmente esse camarada aqui vai sofrer aqui o dano de 703 então pra ter certeza disso gente eu precisaria de testes tá então já fica aí a dica de quem pegou esse herói me manda o teste lá no meu grupo do Whatsapp que tá aqui no link da descrição você pode acessar é gratuito você pode estar lá junto com a gente tirando todas as suas dúvidas como sempre tá bom então realmente um herói muito bom gostei mais do azul do que do vermelho tá porque enfim eu tenho essa queda mais por heróis que sejam mais rápidos e que causam dano em área tá isso é uma coisa minha particular também gostei muito do vermelho ele com certeza encaixaria muito bem por exemplo no meu time de Marjana porque preciso de heróis que causam dano em 3 pra bater sobre a redução de defesa elemental que ela aplica e é isso pessoal infelizmente é um portal bem difícil de conseguir heróis aqui como eu disse a especificidade do alvo que você busca do herói que você busca é praticamente irrisório isso né não vai pensar assim ah vou convocar e quero pegar e eu cara se fosse assim era bom demais mas infelizmente não é tá existe uma grande dificuldade de você conseguir as coisas aqui tem muitas promoções também como vocês podem ver inclusive hoje cedo nós estávamos tendo um debate hoje né lá no grupo de whatsapp onde a gente estava conversando das possibilidades né como vocês podem ver tem várias ofertas aqui né como essa daqui que comparada ao ano passado pessoal é tá muito melhor certo o ano passado ela só estava dando 2.700 gemas por esse mesmo valor ok se eu não me engano é este mesmo valor aqui ok mas mesmo assim tinha colegas dizendo que não vale muito a pena mesmo essa daqui porque tem algumas ofertas que você compra por 4.90 que você tem direito a 200 gemas tá ou seja você pode comprar essa oferta até 5 vezes então você gasta o que 25 reais tá bom e você consegue o que mil gemas tá então fazendo essa matemática aqui como vocês podem observar amanhã nós teremos provavelmente dentro desse link essa oferta tá que você pode comprar essas ofertas que eu falei que é de 4.90 se eu não me engano ok não tenho certeza se vai ser essa daqui mas amanhã começa as inauditas e as inauditas tem isso tá tem essas ofertas que são de 4.90 e você pode comprar por 5 vezes ah malto mas eu não sei será que vai dar tempo cara realmente é um risco que você vai ter que correr porque de fato isso aqui faz muita diferença tá porque eu não sei se vai repetir essa oferta aqui normalmente galera eles repetem a oferta mas aí vai depender muito de você porque realmente tem uma diferença aqui de 1.600 gemas comparado ao ano passado mas o pessoal tava fazendo os cálculos aqui e acham que é bem mais interessante você simplesmente esperar e comprar essas pequenininhas porque vai sair tudo muito mais barato se eu não me engano o gasto total parece que tava dando 113 reais pra quem tá assistindo o vídeo aqui e tava fazendo parte deixa nos comentários aqui é a matemática que vocês estavam fazendo que eu vou colocar fixado no comentário tá bom então obrigado pelos colegas que participaram comigo desse diálogo em especial se eu não me engano o Alan foi ele que colocou isso aqui certo Alan um abraço pra você e pra toda a sua aliança e é isso pessoal acho que basicamente com relação aos heróis aqui como eu disse os destaques são muito bons mas pra você tentar algo específico é bem complicado pra quem não tem muita coisa pode ser sim um portal interessante eu realmente não sei se vou convocar a probabilidade é bem baixa de convocar tô com um pouquinho mais de gema aqui mas é porque eu consegui o caminho da bravura e o de gigante agora e aí meio que dá um salto aqui nas minhas gemas mas eu tava praticamente zerado como vocês já viram consegui boas coisas aqui dentro do portal da torre mágica beleza então pessoal basicamente é isso obrigado pela presença de todos vocês um abraço pra todo mundo e valeu e aí